E a história da jiboia, hein? Um homem saiu pra passear com uma jiboia gigante aí pelas ruas de Itajubá. As imagens viralizaram nas redes sociais, os vídeos foram gravados nesta segunda-feira à noite lá na cidade. De acordo com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, o dono do animal que não teve o nome falado, o informado disse que levou a cobra pra passear na rua. O vídeo gravado foi na noite segunda-feira, então por volta das 10 da noite em frente a uma farmácia e viralizou nas redes sociais dividindo opiniões. Após a repercussão, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar de Meio Ambiente lá em Itajubá informaram que vão conversar aí com esse dono da jiboia pra verificar qual é a documentação dele do animal. que é permitido as pessoas terem alguns tipos de animais exóticos dentro de casa, mas tem que saber direitinho se pode ou não ficar tirando o animal pra passear na rua. A matéria já está publicada também no nosso site, terradomandu.com.br. Confere lá! Confere lá! Confere lá! A CIDADE NO BRASIL